Fala galera, voltamos com mais um vídeo para mostrar algumas alterações do aplicativo que serão utilizadas a partir do próximo ranking que for ter ou até mesmo ainda nesse mês, vamos ver dependendo da galera aí que eles acharem, nós vamos fazer ainda esse mês então eu estou com o telemetry aqui já aberto e vou abrir o aplicativo agora opa, olha a mensagem que deu, aplicativo já está sendo executado isso quer dizer o que? que não é mais possível abrir dois aplicativos na mesma máquina certo? então fui abrir um aplicativo achando que já não tinha aberto e ele já está aberto está aqui minimizado, olha ele aqui, beleza uma alteração que já está valendo na anterior, que já foi iniciada, mas está dando alguns problemas então fiz uma alteração para não ter mais esse problema, que às vezes a pessoa está certa e está acusando algumas coisas, ou as mensagens que não pode abrir em computador diferente, então eu vou logar a primeira vez que eu logar, ele vai atualizar, vai fazer um registro no site e aí ele vai fechar o aplicativo, aí você tem que abrir novamente então vamos esperar ele abrir, pronto, vou logar está aqui o aplicativo e o telemetria o que mudou nesse aplicativo? agora você tem uma opção para jogar online e jogar offline tem outro detalhe, o .info está aqui comigo, eu esqueci de falar fala aí, é, eu percebi, mas deixei você falar aí, normal então vai, o .info está aí, que eu esqueci dele, né vai, .info, pode ficar bravo né, não, está tranquilo é, e aí galera, beleza, tranquilo, estamos aqui só passando a informação aí o .com está falando aí, em questão dessa atualização, né, do aplicativo que tem a versão agora para você jogar no offline e no online por que que nós fizemos essa alteração? por causa da quantidade de registro que estava dando porque o tempo de registro, o tempo de jogo, né do offline é diferente do online então altera no tempo de registro para diminuir essa quantidade de registro a gente alterou o tempo e, né, a quantidade de registro no offline e no online no caso aqui, se o cara jogar no offline e marcar a opção online vai ter um tempo diferente aí, só, o .com pediu para mim só lembrar, né e, se você realmente marcar offline você tem que jogar offline então, se o cara marcar online e for jogar offline vai dar uma quantidade de registro diferente mesma coisa se ele marcar invertido offline e jogar online aí, para não ter esse problema a gente decidiu, né no caso, colocar essas opções para diminuir a quantidade de registro e, caso venha acontecer e a pessoa marcar um e julgar em outro vai, a gente vai conseguir ver isso no relatório e a viagem vai ser cancelada porque, justamente, para isso que a gente colocou para ele saber distinguir, né qual plataforma que vai estar julgando se ele marcar ali que ele está julgando no offline ele tem que julgar no offline aí não adianta você querer marcar um e julgar em outro que a gente vai ver e vai ser pior que você vai perder tempo fazendo isso porque sua viagem vai ser cancelada e se persistir, a gente vai olhar olhou uma vez, está escolhendo uma opção e jogando de outra maneira a primeira vez vai ser cancelada na segunda, já vai sair do ranking não vai nem participar não vai continuar no ranking durante o mês até terminar o mês então, o que muda do online para o offline? o online, ele tem um tempo três vezes mais que o offline então, se você escolhe o online para tentar burlar o sistema e jogar offline o teu registro vai ficar três vezes maior do que se você tivesse escolhido a opção online e jogado online certo? então, é isso então, assim nós vamos selecionar a opção online e clicar no iniciar conectado ao sistema com sucesso beleza agora nós vamos para o jogo certo? vamos fazer um pequeno comboio aí e vamos para o jogo agora isso beleza? lembrando gente a gente vai pegar uma viaginha pequena só para demonstrar mesmo como vai ser o registro e tudo o ponto com está mostrando aí ficar grande o vídeo nem nada até para não ficar muito grande o vídeo nós vamos fazer uma viagem curta o veneno a gente corta se é muito grande se for necessário a gente vai cortar essa viagem aqui no meio já estou logado aqui vou pegar a carga já nós estamos jogando online nós vamos passar algumas coisas que podem acontecer quando você está jogando online para você não para você prestar atenção para que seu relatório não fique errado uma delas quando você está jogando online pode acontecer de você de cair do jogo quando você cai do jogo o que acontece? o relógio para o relógio parando não vai gerar relatório então assim caiu do jogo sai do jogo e entra de novo a única coisa que você não pode fazer é fechar o aplicativo nem o telemetria deixa aberto sai do jogo entra de novo que ele vai começar a registrar de onde você parou então assim ficou offline sai do jogo e entra novamente o ponto com aproveitando aí na hora que você for pegar o a viagem a carga na hora que você engatar mostra por favor no GPS no F3 a distância que o GPS está te dando que é essa distância que vai ser o primeiro registro certo 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 porque tem alguns que está pegando a distância zero não sei por que motivo só para demonstrar onde que aparece e tal para tirar a dúvida do pessoal é que eu já peguei a carga né ah tá eu já peguei mas quando não mas se você estava gravando dá para para o pessoal ver assim que pega a carga o GPS já mostra no caso a distância que você tem para entregar tá você fala no próprio GPS aqui no próprio GPS no F3 fica embaixo aqui já está aberto no GPS isso ó ela falou caminhão carregado boa viagem correto então quer dizer início viagem registrada com sucesso ó duas mensagens na hora que você engata caminhão carregado com sucesso é que você engatou o trailer no caminhão a partir desse momento o sistema reconhece que você está começando uma nova viagem depois início viagem registrada com sucesso nesse momento a informação está salva no site certo e aqui no GPS embaixo aqui a gente tem a distância estimada da viagem essa é a distância para mim chegar até o local 345 km então vamos encontrar e igual do jeito que eu falei ela pode ser alterada durante o percurso porque o GPS pode marcar um caminho você passar por outro isso aí não interfere na sua viagem é isso aí não dá qualquer interferência na soma da sua quilometragem não é nada de burramento nem nada onde vocês estão? estamos na oficina estamos aqui na oficina ah está bem na saída ali estou indo para aí já pode puxar direto que já é caminho certo e a gente vai te seguindo já estou chegando se quiser ir saindo para frente eu rojo barbeiro pode subir na calçada não tem poste ali ali o pedece o pedece que se que desvia é só que nessa daqui a gente não vai a gente vai seguir o GPS não vai alterar o caminho não aí numa outra a gente opa deu uma travada no freio eu não sei descontes eu você deu uma travada aqui e apareceu lá na frente é para mim o rojo da empresa lá na frente não mas eu estou na frente deve ser eu que pode o ping deve ser meu ping alto ele está com o ping 26 está tranquilo o meu está 46 eu não gosto de fazer vídeo à noite do rojo está 77 toda vez que você vai fazer um vídeo pega à noite é incrível esse negócio pior que é mesmo vou dar uma esticada aqui que eu vou colocar o meu farol de milha para funcionar só apertar o o meu aqui nem precisei colocar já acendeu tudo é o meu não sei porque eu acho que eu troquei de caminhão que eu estava fazendo as viagens em teste antes e quando troca de caminhão acho que ele desabilita vou dar uma encostadinha aqui pegou pegou agora está mais claro aqui aqui ó quando pode falar não ia falar o ponto comentou aí do ponto br travando e tal pode ser que em algum momento você igual o ponto br está com ping alto você caia do jogo no modo online se acontecer se acontecer de cair do jogo para mesma coisa não alterar o seu relatório porque é passível de erro no caso do relatório ele vai ficar alterado para você não ter prejuízo da sua viagem poder ser cancelada você sai do jogo e entra de novo não roda o jogo cair se o servidor ficar offline se ficar offline tem que sair do jogo e entrar de novo porque a hora para e não é a sua viagem não é registrada corretamente por que que a gente está optando para usar a opção offline para entrar para o ranking porque no offline no modo online praticamente mod nenhum é aceito mas aí existem alguns que são eu não sei quais são mas muita gente sabe não quer dizer que é 100% vamos dizer 100% seguro que ninguém vai conseguir usar o mod mas é bem mais limitado do que o offline mas é isso cara além de tudo isso ainda tentar usar então a gente vai tirar do ranking direto não vai nem a gente vai conversar ver o que aconteceu se caso constatar realmente que foi o uso de alguma coisa para tentar burlar já vai estar fora do ranking então já aproveitando aí cancelar tem um cara dormindo na beira da estrada aqui aproveitando aí questão dos mods aí aí você acorda ele cortar esses mods de motor no online porque isso é um tipo de alteração não é permitido os mods de carga que são liberados tanto que tem o site liberado pelo pelo MP que deixa você pegar as cargas qualquer mod que altere no desempenho do seu caminhão ou na velocidade do jogo que seja vai ser cancelado vamos fazer viagem sim que já está quase na metade já está rendendo hein é rende outra coisa gente quando você está no online acontece de bugar a entrega da carga na hora que você estaciona para não acontecer isso na hora que você estacionar o trailer no ponto não é nos pontos não é lá no ponto para descarregar no ponto final é no ponto final só no ponto final quando você estacionou bonitinho lá deixou retinho manobrado bonitinho usa o freio de mão puxa o freio de mão depois você aperta a tecla T é já aconteceu várias vezes comigo e o caminhão isso na verdade é o bug do jogo mesmo é não tem nada a ver não tem nada a ver com o aplicativo mas aí com ele bugando o jogo eu acabo te ferrando na entrega também já faz muito tempo que não acontece isso comigo tem é mas a gente vai pegando as manhas e fazendo o certo pois é porque tem uma época que estava acontecendo comigo eu achei que era algum erro do jogo mas na verdade era porque eu apertava o freio e o meu caminhão e apertava o T e o meu caminhão andava um pouquinho aí ele considerava que não entregue muita gente também na hora que dava ré eles dava ré aí quando pegava o verdinho já apertava o T o caminhão estava andando ainda dando ré aí então aperta o freio de mão e no caso no online não tem como para quando a pessoa for jogar no offline independente da situação não apertar enter lembrando estaciona do mesmo jeito apertando isso a sua viagem não vai ser registrada aperta o T estaciona lá é até um modo de ajudar o pessoal a treinar as manobras qual é o correto a fazer na verdade é o correto a se fazer não é chegar e apertar T vocês estão andando acima do limite aí? não estou 110 tem um decidinho aqui pegou 111 já deu uma passada aqui também tem uns momentos aqui que eu eu acabo esquecendo toda hora essa forma ah gente outra coisa o site ele tem a página no facebook todo você inicia uma viagem ele publica lá no facebook você finaliza a viagem ele publica lá no facebook igual no twitter a diferença é que lá tem muito mais informação então entra no site facebook.com barra etsfs e curte a página segue ela aí você vai ficar sabendo de todas as viagens que estão acontecendo e são muitas isso então por esse fato de ser muitas já dando um exemplo aí que ah mas a minha viagem não apareceu lá tá é porque o twitter e o facebook é um limite como é muita viagem registrada e finalizada instantaneamente o facebook e o twitter tem um certo limite então tem hora que ele não publica não é questão que a sua viagem não está publicando é que o facebook ou o twitter bloqueou por momento por exemplo você ter o o o etsfs no caso né que é a página ter publicado muita mensagem durante um certo período ai capotei ai 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 eita aaa nossa num vídeo você conseguiu capotar capotei na virada ali ele capotou cara do céu não faço isso em casa não faço não como é que eu vou me empurro aqui ver se eu levanto como que vai empurrar se eu levantar ai 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 pra onde que eu vou hambúrguer eita você vê aqui eu vou fazer o seguinte se eu estou voltando pode ir que a gente espera aqui vocês param um pouquinho que eu vou chegar ai pode apertar F7 que a gente tá aqui hambúrguer hambúrguer é no caminho nosso pode apertar F7 não consertou o caminhão? não como não? não consertei espera ai deixa volta 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 para o fim pera ai pera ai volta 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 para o fim tem que consertar o caminhão senão vai ficar morrendo é conserta o caminhão agora não adianta já registrou que você danificou ele mesmo não adianta não sai dai o ele está com a metade de caminhão para fora não adianta não adianta voltar o save e apertar F7 sentar o caminhão o seu caminhão já está danificado é isso eu capotei esse é outro detalhe outro detalhe que a gente está colocando para o ranking para brigar só no online na verdade eu capotei ai mesmo só para mostrar como funciona foi tudo calculado premeditado é foi premeditado antes ele pensa bem a frente de nós meros mortais então aproveitando para tirar do V igual aqui você pode ver que o seu GPS a distância estimada mudou mudou como você capotou você veio para a cidade mas isso tudo fica registrado lá no relatório isso mudou totalmente ele praticamente deu um pulo isso deu um pulo mas ele naquele momento ele capotou por exemplo aí a sua distância suponhamos que estava chegando no final lá né deve que estava menos de 90 km que eu não lembro aí aumentou para 110 sim aí detalhe tá aqui ó meu GPS aqui ó o meu GPS aqui tá zero distância tá zero não tá marcando o GPS não tá pegando o GPS ainda e tá registrando tá registrando como zero agora eu vou lá pra rua deixa eu ver na hora que começar a sair ele já mata agora confirmou o GPS então demora um pouquinho eu acho eu não tenho certeza eu acho que pode ser isso que alguns tá acontecendo a pessoa pega a viagem e demora pra sair da empresa aí o GPS não atualiza e dá o primeiro registro pode ser porque ele dá o primeiro registro no momento que você engata sim pode me passar me ultrapassa me ultrapassa pra esquerda aí vou ultrapassar mas não me fecha não pode ir pode ir pode ir dê a esperança virar final tem alerta olha pros dois lados pra não acontecer acidente consegui ah só esqueci que isso aqui trava a velocidade é que tá próximo da cidade é demorando pra sair da cidade acho que é no fim do túnel aqui que sai aquele gráfico de velocidade de consumo que tem no site lá aqui no painel tem uma informação que tá ali 109 114 não é essa é a de baixo 53 barra 100 é esse grafo esse de cima é o que eu tô consumindo agora o de baixo é a média que eu vou gastar se eu rodar 100km olha lá tirei o pé zerou o meu consumo e a média ainda continua 53 vou acelerar ele aumenta quase que eu combustível eu vou precisar abastecer no próximo posto ó faz a curva aqui ó vocês tem que subir devagar senão ele deita não vai deitar de novo aí não tá eu acho que a carga também interfere como você tá com o baú ela puxa mas então como eu tava falando questão que o ponto com apertou o F7 foi pra oficina porque ele tombou a distância estimada dele que é a do GPS foi alterada mas o odômetro dele continuou o mesmo lá no registro vai constar que por exemplo ele tombou ele tava no o odômetro dele tava marcando igual o meu que eu tava 33481 aí ele tombou o máximo que ele andou foi 1km de deslocamento no caso ou dentro da oficina que seja que vai ser o próximo registro então não tem alteração não pode ter essa alteração de pular a distância estimada e o odômetro também ele despula um ou outro é não teve nenhuma interferência no seu quilometragem alguns relatórios que a gente tem visto o que que a gente nota que ele tá com um odômetro de 8.000 numa certa hora aí quando ele volta a gravar novamente ele tá com 500 km a mais no odômetro e uma outra hora totalmente diferente já vimos até mil km a mais aí fica a dúvida aí é onde a gente precisava saber se o cara tá jogando online ou não porque às vezes o cara tava pode ser que o cara tava jogando online e ele desconectou e continua a viagem com medo às vezes de se ele sair e voltar ele perde a viagem então assim desde que você não fecha o aplicativo neotelemetria você pode sair do jogo e entrar novamente porque ele não vai perder ele vai continuar da onde você tava continuar gravando normal a sua viagem então recomendado é assim ficou offline sai do jogo somente do jogo e entra novamente o aplicativo gravar certinho as informações tá chegando eu falei que você que as viagens rendem ó menos de 20 km aí não tá chegando quando chega a uma certa distância da entrega ele avisa que tá próximo depois quando você entrega ele vai dar dois avisos um que você fez a entrega da carga e o outro que salvou as informações no site se você chegou próximo da entrega e ele não avisou que normalmente ele avisa quando faltam uns dois quilômetros se ele não avisou que você tá próximo porque alguma coisa com telemetria aconteceu ou ele parou de mandar informação alguma coisa com telemetria você está chegando ao seu destino pra mim falou agora também bom como eu sou do contra eu gosto de entrar do lado certinho da empresa eu já passei aqui e dei a volta nossa todo mundo foi entregado no mesmo lugar aqui mas é sempre entregado parece que sim não nossa sempre não quando a gente pega carga assim no online sem ser depende da carga na mesma empresa foi coincidência derrubei a placa coincidência não quero que me filme se você está andando não você está agarrando o portão o portão o portão eu achei que era para levar o portão aonde você tem que descarregar é no mesmo ponto não depende no mesmo ponto no mesmo lugar não vou parar de falar esse ponto esse ponto já está foda acabou o ar peraí peraí cara mas acabou o ar aí você veio acelerando o caminhão e acabou o ar vamos só um instantinho estou fazendo o ar já dá para você arrancar o caminhão já com esse arzinho que você fez gente com o motorista motorista está torto em não tem nada torto tem de mão pronto vamos ver as habilidades do ponto com agora é a hora gente essa é nossa agora vou demorar uns 10 minutos para estacionar aqui fica tranquilo desliga o ré aí para mim é o seu que está ligado é o seu aquela plaquinha ali do portão foi o ponto com que trouxe foi eu que peguei foi o ponto com que trouxe é que eu ia levar para casa não mas isso aí faz parte da minha entrega entendeu ah tá você está carregando placa no bolo é ele está entregando agora as placas também o que estacionou mais reto aqui foi eu oi eu estou vendo a minha carga eu estou vendo ela que ainda está tortinha freio de mão tecla T um detalhe grande caminhão descarregado com sucesso muito obrigado fim da viagem registrada com sucesso espera esse momento caminhão descarregado com sucesso fim da viagem registrada com sucesso ouviu essa voz a última continua que aí você vai ter certeza que a informação foi salva certo então vamos ficando por aqui vai ser lançado esse aplicativo acho que hoje a noite mesmo tem que mostrar as viagens lá é vamos lá vamos mostrar a viagem que eu tinha esquecido desse detalhe vou abrir aqui no próprio navegador da Steam opa é .com então vou logar pra mim já ir direto na minha empresa porque lá eu tenho a mais fácil essa informação né eu posso vir aqui também ó empresas a minha primeira aqui ó detalhes .com vou lá na última essas viagens canceladas aqui que eu tava testando no aplicativo então isso aqui vai ser excluído ainda a última viagem aqui ó 344 km eu fiz em 356 vamos aqui em detalhe deu uma diferença do .br que parece que ele pegou a viagem numa empresa diferente aí ele rodou um pouquinho mais é eu rodo um pouquinho mais peguei no diferente lá então aqui tá o gráfico da viagem vamos pro relatório então tá aqui ó o relatório 18 30 36 e foi gravando que hora que foi mais ou menos que aconteceu lá que eu capotei aqui acho que foi na metade da viagem na verdade aqui no gráfico é apesar de que não você já começou a viagem com o caminhão batido sim comecei é bom mas olhando aqui ó não tem nenhuma alteração não teve nada de errado tá tudo certinho deixa eu ver se eu vejo aqui pra você a hora que você copotou se eu não me engano acho que é aqui ó 14 23 e 47 faltava eu lembro que faltava cento e poucos quilômetros é faltava cem quilômetros né olha que porque ó de 130 ele foi pra 102 mas é isso mesmo ó porque tá caindo não é que é isso mesmo é aqui ó é o 102 é o 102 aqui ó do 102 pulou pra 109 é que foi da onde a gente saiu isso aí você foi pra garagem lá aumentou a distância de 102 foi pra 109 aumentou de novo verdade e depois continuou descendo então assim houve algo você pode ver que o odômetro continua igualzinho lá nesses três momentos sim certo agora vamos tentar achar lá no facebook agora é a briga grande gente rodando vamos ver se eu vou achei tá aqui ó no facebook ó com um monte de informação e daqui eu já consigo ir pro site então galera ó vamos entrar aqui no facebook ser logado você vai ter a opção de curtir aqui vamos curtir e seguir pra acompanhar o site também temos 644 vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a quantidade de twitter que já foi publicado mas aí acho que o ponto com vai deixar todos os links aí que foi passado na descrição do vídeo pra facilitar o acesso e tudo o facebook e tudo até agora até agora que nós estamos fazendo o vídeo tem 53 mil twitters 53 mil publicações tudo isso de viagem tudo isso de viagem pelo pelo site então assim se você pegar isso aqui dividido por dois você vai ter a quantidade de quantas viagens assim uma base né porque ele deixa você publicar mil por dia só ele publica mil por dia mais ou menos eu acho que é então como o pessoal roda 24 horas né então é isso aí pessoal tá aí o site tá aí a viagem vamos seguir tem também o youtube que tem o canal vou deixar a descrição que eu vou ter que sair agora né vou deixar a descrição do canal o link do canal pro pessoal seguir e vamos embora não esqueça de dar seu like lá maroto e se inscrever no canal do youtube boa tarde aí gente até mais até a próxima logo mais valeu até dos pontos e qualquer dúvida qualquer sugestão entra no site página de contato nós estamos lá pra atender ajudar no que for possível beleza falou até mais é isso aí é isso aí eu vou deixar